Seja bem-vindo ao Sabrina Responde. Você comenta nos vídeos a sua principal pergunta, o Tominhas escolhe essas perguntas e ele fala aqui pra mim essas perguntas e a gente tem esse bate-papo, essa maior proximidade. Simbora, Thomas, manda a primeira. Sabrina, você indicaria uma quantidade de produtos para iniciar uma loja? Ótima pergunta. Quando você vai iniciar uma loja online, a primeira coisa que você trava é e agora, quantos produtos eu preciso ter? E quando a gente fala de loja online, tem um treino que a gente fala chique, que é assim, SKU. Quantos SKUs eu preciso ter a partir de agora? Então vem comigo. Vou montar uma loja online do zero ou já tenho produtos? Como é que eu preciso pensar pra loja online? Quantidade é melhor que variedade. Então vamos imaginar que você tenha um caderno, que você venda cadernos. Fiz essa capa de caderno bonita, você tá vendo, é colorida, bonita, diferente. Fiz essa capa de caderno, coloquei esse caderno pra vender. Só que eu tenho um único caderno. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vai lá, tira uma foto, faz um negócio legal do produto, põe e aí vende. E o povo só quer o quê? Aquele produto que esgotou. Por que isso acontece? Porque você não sabe planejar a quantidade de produtos que você precisa pro seu negócio. E aí vamos imaginar de novo. Continuei com um caderno só. O que eu faço? Tiro foto, cadastro esse produto no meu site, faço marketing desse produto, botei no Facebook lá pra poder divulgar, fiz uma campanha de tráfego pago. Tem um produto. Acabou o produto. Eu tive todo esse trabalho pra um único item. Vamos imaginar até que você pague pra fazer foto, sei lá, 10 reais cada foto. Você tem que agregar 10 reais no custo do produto. Agora imagina o mesmo produto, a mesma foto que você tenha profundidade. Que você tenha 10, 20, 30, 50. Hoje na Francisca a gente trabalha com 150 por SKU. Mas quando eu comecei, eu comecei com 6. Você pode começar com 6, com 10. Depende do seu caixa, depende do seu nicho. Mas é melhor você ter profundidade que variedade. Fabrício, eu estou estagnado nas vezes. Parece que ninguém sabe que eu existo. O que eu tenho que fazer? Ah, mas ninguém sabe que você existe mesmo não. Você não é a última bolacha do pacote. Pra vender aqui na internet, a gente precisa... Não, aí fala assim, não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Exatamente isso. Não basta você ter um produto. Você precisa de marketing, você precisa de estratégia, você precisa de mentalidade. Primeiro, eu já vejo a sua mensagem e eu vejo que você está desesperada. Esse desespero não faz com que você tenha resultado. O resultado vem quando você utiliza 3 coisas pra vender mais na internet. Você utiliza método, você utiliza ferramentas e você utiliza estratégia. Mentalidade, porra. E você utiliza mentalidade. São esses 3 pilares que fazem com que você tenha resultado. Então, sua loja não está vendendo porque você só pensou no produto. Porque em algum momento vocês viram compradoras. Isso é um grande problema. O que é uma pessoa compradora? Ela só pensa em qual produto comprar. Aí vem o vendedor e mostra pra elas novidades, ela só pensa em qual produto comprar. Aí ela não está vendendo, ela acha que ela não está vendendo porque ela não comprou o teu produto. Você não é uma máquina de compras. Você precisa ser uma empreendedora. Com 3 pilares de mentalidade. Pensando em método, pensando em ferramenta e pensando em mentalidade. Então, primeiro, vamos desmistificar. O que você precisa fazer pra vender mais? A gente precisa ter um site. A gente precisa de estratégia de vendas. A gente precisa utilizar os 17 canais pra poder trazer visitas pra esse site. Pra você ter ideia, a cada 100 pessoas que visitam o site, uma compra. E o maior problema de toda loja online são visitas. Se o seu maior problema são visitas, se o seu maior problema é que as pessoas não te conhecem, a gente precisa usar ações de venda em massa pra atrair e pra converter mais pessoas. Só que antes disso, a gente precisa utilizar 17 canais de aquisição. São 17 canais pra você divulgar mais os seus produtos pra outras pessoas e não ficar com uma loja fantasma igual a você tá hoje. Como o seu produto é muito específico, eu utilizaria os 17 canais, mas eu trabalharia fortemente dois pilares. O primeiro pilar, de você como influenciadora da sua marca. Porque a sua marca, ela levanta uma bandeira. E marcas que levantam uma bandeira, quando elas têm o dom na frente, isso fortalece ainda mais a comunicação, gera mais identificação e faz com que você converta mais. E o segundo, eu trabalharia com influenciadores digitais. E um ótimo lugar pra fazer isso é no TikTok. Vou inaugurar minha loja de acessórios do zero. Estou muito tempo parada. Por onde eu começo? Esquece tudo que você já fez até agora e vamos começar como se eu estivesse começando do zero. A maioria das lojas não tem sucesso porque as pessoas não estudam. Então ela estudou pra ser engenheira, ela estudou pra ser advogada, ela estudou pra ser médica. Por algum motivo, em algum momento, ela não tá feliz com aquela profissão e ela vem empreender. Só que a gente não aprende sobre empreendedorismo na escola. A gente não aprende sobre negócios na escola. Então se você criou um negócio, você precisa aprender sobre negócios, você vai precisar de estratégias, você vai precisar de passo a passo, você vai precisar de coisas pra você copiar e colar e ter resultado rápido. Porque senão vai abalar sua confiança e você vai desistir de novo, porque você já me provou que é uma pessoa que desiste. Uma das coisas mais importantes pra gente não desistir nessa fase, inclusive que você tá, ou dessas outras perguntas que eu recebi, é o ambiente. O ambiente que você está. Eu quero te apresentar, inclusive, o nosso ambiente. O nosso ambiente, ele começa no Potencialize. São dois eventos presenciais que eu tenho no ano, que são feitos pra mulheres empreendedoras. Independente se você tá começando agora, independente se você já tem um negócio, o Potencialize é o que vai te dar direcionamento, é o que vai te dar um plano de ação pra que você tenha resultado de verdade. Nele nós vamos trabalhar a sua mentalidade, neles nós vamos trabalhar você, neles eu vou te dar estratégia pra que você venda de verdade. O que é o que faz com que você tire o seu sonho do papel e não deixe o seu sonho morrer é estar em movimento e venda, é você fazer venda, porque venda é o que vai fazer com que o seu negócio perdida. Lá no Potencialize você vai ter acesso a novas tecnologias, você vai ter uma comunidade de pessoas que tão pensando como você e que todo mundo tá chamando de louca por aí. Então se você quer estar com a gente, eu vou ficar muito feliz de ter você lá nesse momento. Se você quer fazer alguma pergunta pro Sabrina, já responde, deixa aqui embaixo tua pergunta, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí